Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 20. Um dia Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes do sacerdote e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizem-nos, com que direito fazem essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Jesus respondeu, também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele dirá, por que a razão, pois não crestes nele? Se porém dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam-lhe por fim, que não sabia de onde era. Replicou-lhes também Jesus, nem eu vos direi com que direito faço estas coisas. Então Jesus propôs nesta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhanteiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No tempo da colhenta enviou um servo aos vinhanteiros para que lhe desse do produto da vinha. Estes o feriram e enviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo, eles feriram também a este. Outrajaram-no e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro, feriram também este e esmuçaram-no. Disse então o Senhor da vinha, que farei? Mandarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os vinhanteiros, discorriam entre si e diziam, Este é o herdeiro, matemo-no para que se torne nossa herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhe farás, pois, o dono da vinha virá e exterminará esses vinhanteiros e dará a vinha a outros, a outros. A essas palavras disseram que Deus não o permita. Mas Jesus fixando o olhar neles, disse-lhes, O que quer dizer então o que está escrito? A pedras que os edificadores se ajeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará despedaçado e sobre quem ela cair, este será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes, o sacerdote e os escribas procuraram prendê-lo, mas temeram o povo. Tinha compreendido que se referia a eles ao propor esta parábola. Puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem para amar-lhe, ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles, Mestre, sabemos que falas e ensinas com a retidão e que, sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinais o caminho de Deus segundo a verdade. É nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes, Mostrai-me um denário de quem leva a imagem e a inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim, não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram de calar-se. Alguns saduceus, que negam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, casas com ela ou irmão dele e de descendência seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filho, casou-se com ela e o segundo, mas também ela morreu sem filhos. Casou-se depois com ela, o terceiro, e assim sucessivamente, todos os sete que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher, na ressurreição. De qual deles será a mulher? Porque os sete a tiveram por mulher. Jesus respondeu, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e aos filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da Sarsa Ardente, chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram, então, mestre, falastes bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Jesus perguntou-lhes, como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, diz, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponho teus inimigos por escabelo de teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor, como pois é ele seu filho. Enquanto todo o povo ouvia, disse a seus discípulos, guardai-vos dos escribas, que querem andar de roupas compridas e gostam de saudações, nas praças públicas, das primeiras cadeiras, nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Quando Jesus, ele entra na vida de uma pessoa, Jesus, ele entra com uma autoridade que ninguém de nós tem. A gente está em busca, mas a gente ainda não tem. Uma autoridade de profecia, uma autoridade de santidade, uma autoridade de Deus. E quando se tem uma autoridade maior que a autoridade desta terra, esta autoridade por si própria, por si próprio, já é um exorcismo, já é uma infusão do Espírito Santo, que entra dentro da vida da gente e que deixa marcas profundas de valores. E por isso, quando a gente olha para tantas coisas que têm acontecido nos últimos tempos, no mundo todo, eu não digo nenhum olhar só para esta terra, para esta nação, mais um olhar mundial. Quando a gente olha, parece que está uma desordem total em tudo. Já a começar pelos pensamentos, pela vida do ser humano, onde a gente vê que hoje as pessoas brigam por muito pouco, não se respeitam por muito pouco. E eu percebo que falta muito esta intimidade formativa do Mestre para nós. Nós não chegamos mais e não entramos mais dentro desta dimensão de uma formação que salva, que educa, que é uma formação que é orante. E quando Jesus está aqui orientando, falando, não é por isso que tem quatro evangelhos que diz praticamente, a maioria das palavras, diz praticamente as mesmas coisas. Porque a palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Ela é eterna e ela sempre vai nos direcionar e nos inclinar para um caminho do bem, para fazer aquilo que é do bem, para realizar a vontade de Deus. E nós estamos agora mergulhados dentro desta dimensão da palavra e nós precisamos ter pensamentos de Deus dentro de nós. Pensamentos santos. Nós não podemos buscar Deus e ter a atitude de pagão. Nós não podemos buscar o Senhor em Exá, comungar dEle, colocar Ele dentro do nosso ser e ter a atitude de pessoas que vivem uma vida longe do Senhor, não. Quando nós buscamos de todo o nosso coração Jesus na Eucaristia, na comunhão, nós estamos comungando e esta comunhão é como se a gente dissesse eu estou disposto que o Senhor entre e organiza as coisas dentro de mim e faça tudo o que é da Tua vontade. Eu tenho rezado muito nesses últimos dias. Eu tenho rezado pedindo para a Nossa Senhora me ajudar a rezar pelos filhos dela e eu me incluo, porque eu sou filha dela também. E pedindo muito o auxílio de Nossa Senhora e de São José, porque parece assim que a gente está orando, orando, e os filhos das trevas estão se levantando com tanta autoridade, com tanta força, que a gente às vezes se assusta de ver homens, mulheres, e se diz cristão, mas com atitude pagão, com atitude de pessoas que são ateu, com atitudes de pessoas que não parecem ser filho amado do Altíssimo. Isto me assusta muito, me preocupa muito. Mas eu creio que eu sou colaboradora da graça de Deus pela minha fidelidade, pela minha busca da santidade, pelo meu esforço, pelo meu jejum. E eu creio que Deus honrará, se tiver um justo, no mundo inteiro, Deus honrará os filhos dele. E esta é a minha esperança. Eu creio que um Deus, que o meu Deus, é o Deus de milagre, é o Deus do impossível, é o Deus que está no controle de tudo, e que logo vai começar a organizar a casa dele, expulsando todos os vendilhões do tempo, como ele fez. Ele vai começar a expulsar também. Os inimigos que tem comido da terra sagrada, que é o coração do ser humano. O próprio Deus, quando ele começar a agir e fazer com que a mão dele pesa de verdade sobre a força do mal, eu creio que eu verei a glória de Deus se esplandecer. E por isso que ele coloca aqui da parábola, do vinha, vinhanteiros. É isso? O Senhor é o dono desta vinha, o Senhor é o dono desta terra. E ele vem nos educar e nos ensinar. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E nos mostra, enquanto estamos nesta terra, a gente pode ser responsável por uma nação, por um povo, mas depois que morrer, a gente vai ver que nós não vamos levar nenhum cargo, nós não vamos levar nenhum matrimônio, nós vamos levar apenas o que fizemos com amor, o que fizemos de bem, o que vai prevalecer é o amor. O que vai prevalecer é a santidade. Santo anjo do Senhor, meu celoso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.